Teve alguém, seja no Galo, seja fora do Galo, em algum time do mundo que ficou um pouquinho perto que seja do rei? Porque eu acho que alcançar é impossível. Ah, pra jogar? É. Ah, teve. Fenômeno jogou pra caralho. Romário jogou pra caralho. Neymar joga pra caramba. Mas tá perto do rei? Ah, então. São estilos diferentes, né? Mas em produtividade eles já me ultrapassaram há muito tempo. O Ronaldinho Gaúcho, nas cores, na fantasia, a minha talvez seja mais delicada, mas sutil. No Galo, então, foi só o Ronaldinho Gaúcho? Não, teve grandes jogadores no Galo. Vamos puxar aí. Ó, Cereza jogou pra caralho. Não tinha fantasia nenhuma. Tô desengonçado, mas Cereza foi um dos maiores jogadores que nós tivemos. Joãozinho do Cruzeiro jogou pra caralho. Joãozinho, pois é. Joãozinho, um jogador. Como o Joãozinho? O que o Joãozinho fez? Porra, essa porra do torcido azul aí nem lembra do cara, porra.